Boa noite. Orquestra mais antiga do país em atividade ininterrupta. A OSPA foi fundada em 1950 e foi mantida com a colaboração de sócios e da comunidade até 1965, quando a então Sociedade Orquestra Sinfônica de Porto Alegre foi transformada em fundação, administrada pela Secretaria de Estado da Cultura. Seu novo presidente, o engenheiro Luiz Roberto Ponte, é o convidado do Frente a Frente de hoje. O programa está começando. Também participam do programa a jornalista Sofia Decurtes, da Rádio FM Cultura, e a pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ana Laura Freitas. Cearense de Fortaleza, Luiz Roberto Andrade Ponte é um engenheiro civil formado na URGS e empresário da construção civil que se destacou na política gaúcha e brasileira, onde chegou a ministro-chefe da Casa Civil no governo José Sarney. Aqui no Estado, Ponte atuou no primeiro escalão do governo Germano Rigoto e foi eleito para a Câmara Federal por duas legislaturas no final dos anos 80. Em Brasília, foi deputado constituinte e líder do governo na Câmara. Boa noite, doutor Ponte. Obrigado pela presença do programa. Boa noite, Luiz. Boa noite às companheiras do programa. Doutor Ponte, eu pediria que o senhor começasse falando para nós como que o amor pela música erudita, pela música de concerto, permeou a sua vida política. Veja bem, eu não diria que não seja o amor correspondido, porque a música corresponde a todos que a amam. Eu nem tive muita oportunidade de desfrutar, mas o meu amor pela música é muito grande, embora ainda sem a intensidade que eu gostaria e que eu espero que daqui para frente eu possa ter. Mas é porque a música encanta qualquer pessoa que se dedique a uma vida espiritual, uma vida introspectiva, uma vida que cultue os valores maiores do ser humano. Há momentos na música clássica que você se enleva e percebe a existência de um ser maior, entra nos nossos sentimentos mais puros, mais nobres. Eu digo que se todo mundo tivesse a oportunidade de conviver com a música clássica, de ouvir, certamente nós não teríamos violência. Nós teríamos um país, uma sociedade muito mais civilizada, muito mais compreensiva, tolerante e respeitosa dos valores maiores que o homem cultua, que a civilização cultua. Por isso a importância da OSPA. É que ela vai, ela reapresta e vai ampliar com o seu aumento de participação na vida social do Estado. Ela vai, certamente, contribuir para isso. Ainda mais que ela agora está ampliando também, ela tem uma escola para músicos, com hoje 200 e muitos alunos, e vai chegar a 400, logo, logo, ela conseguiu do governo do Estado aquelas instalações onde era o prédio da vice-governadoria, a senadoria, o Palacinho, como chamava, agora está cedida à OSPA para ela lá amplificar o seu trabalho de preparação de pessoas para a música clássica, onde ela vai poder acolher ali 400 pessoas, além de outro tipo de exercício de atos ligados à música clássica ali. Bom, em relação à questão só da OSPA, da Fundação OSPA, doutor Ponte, a Fundação OSPA é uma fundação pública e tem como objetivo aportar recursos. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre fazer a gestão dos recursos da orquestra e eu acho que um dos grandes feitos dos últimos tempos foi a nova sala, a nova casa da música, da OSPA, doutor Ponte. O senhor está chegando há pouquinho, está há 15 dias na presidência da Fundação. O senhor podia talvez comentar um pouquinho para nós também como é que foi essa sua chegada à presidência da Fundação OSPA e como é que o senhor interpreta a importância da Fundação? Veja bem, a Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre não tinha nenhum local de ensaio desde a sua fundação. E é quase inconcebível uma orquestra de uma cidade, uma orquestra que se tornou importante, é um referencial da cidade. Tem um desses escritores famosos, não sei se é o Luiz Fernando Veríssimo, o pai dele, que me conta, que dizia assim, de onde é que você é? Eu sou da cidade de Porto Alegre, uma cidade que tem uma orquestra sinfônica. Isso dava o status da cidade, para ver a importância. Então, ela era mutilada, ela dependia de favores daqui e dali, alugando prédios aqui e ali, chegou a ter como sala de ensaios o Palácio Piratini, porque não tinha outro local, ali no gasômetro, onde ela teve um período, ali na beira do rio, onde hoje vai ser construída essa revitalização, e era tangida. isso cria uma perda de eficiência e de eficácia para os próprios músicos, que precisam ensaiar todos os dias, e que têm que trazer os instrumentos, cada vez que você vai locomover esses instrumentos, é uma coisa complexa, muito mais do que a gente imagina. E então, tinha esse anseio de muitos anos para construir uma casa de música, tinha esse nome, o local que fosse da Orquestra de Fone de Porto Alegre. vários projetos ao longo dos anos, e que tinha culminado com um projeto que pegou corpo, inclusive, depois de muitas tergiversações da própria sociedade, e ele fixou-se em uma área próxima à Câmara de Vereadores ali. E chegou-se a ter uma verba de um Ministério Público desse, Ministério Público da Cultura, para construir. E aí abriu-se o processo de licitação, e houve problemas com as fundações, de dificuldade, para completar o valor, era uma obra talvez de uns 40 milhões. E aí essa equipe que hoje comanda a OSP, juntamente com pessoas ligadas à administração do CAF, o CAF é o centro administrativo do Estado, perceberam que lá havia um local que no projeto primitivo do CAF, de anos atrás, havia já uma predisposição, uma destinação para um centro de eventos. O centro que estava abandonado, virou um depósito, ninguém nem se dava conta disso. As pessoas percebendo isso, o maestro que hoje comanda a orquestra, o maestro Evandro Maté, que é engenheiro também, embora não exerça a função, também movimentou-se nessa direção, juntamente com os secretários envolvidos na administração do CAF, e resolveu pegar esse local, que era um depósito, e fazer dali a sala de ensaio. E fez, inaugurou o ano passado, uma sala de ensaio que ficou magnífica, e já com previsibilidade de converter na sala de música, ou seja, no local da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E hoje já completou essa fase, hoje que são mil e cem pessoas que podem se estar. Para você ter uma ideia, no Teatro São Pedro, super lotado, cabe setecentas e poucas pessoas. Lá você tem, da maior qualidade, com despojamento, como precisa ser num estado pobre, como o Rio Grande do Sul, mas com dignidade, e tem uma sala, respeita sobretudo a questão do som, que foi muito cuidado, porque o maestro Maté conhece essa fase toda, era um homem que viaja pelo mundo todo, entende isso. E, resumindo, hoje nós temos uma sala, um teatro, que tem o nome de sala de música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que é ali no centro administrativo. Com a vantagem de não precisar, não é um elefante branco, que você tem que fazer uma manutenção grande, como se fala que joga futebol, porque ali não precisa manutenção, é zero. O CAF tem que ser mantido. Lá tem os guardas, ele trabalha o tempo todo, então não precisa, e tem estacionamento quase ilimitado. Que nós estamos agora numa fase de melhorar os acessos a estacionamento, ele é ali em cima de onde era a Secretaria de Educação, naquela parte baixa do CAF. Não é trepada ali, é uma coisa muito bonita, não vale a pena as pessoas irem até lá. E vai ter um acesso muito melhorado, amplificado, de forma que isso orgulha muito. Foi um grande trabalho que foi feito. Em vez de gastar 40 milhões, gastou 5, contando as cadeiras, tudo o que tem lá, a cadeira da melhor qualidade. Isso deu a sustentação material para uma orquestra que é isso que tem que ser reconhecido, a qualidade dos seus músicos. Ela era uma orquestra incompleta, inclusive, até pela dificuldade financeira, e se complementou agora. Ela está quase com o seu quadro completo. Falta poucas vagas que ainda tem, arpistas, parece que ainda não tem. E ela hoje, depois que você tem um corpo fechado, que treina todo dia, ela é uma orquestra que vai fazer muita alegria ainda para a população de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Porque ela não se exibe só aqui, ela se exibe no Estado todo. e agora, exibida que é, com razão, com méritos, vai se exibir lá em São Paulo, na sala de música mais importante do Brasil. A sala São Paulo de Música, ela vai se exibir agora dia 20, foi convidada para o festival de São Paulo, de uma daquelas cidades, ficou um pólo muito conhecido desse festival, que se exibe uma parte lá e outra parte de São Paulo. E ela vai se vir da sala principal. Então, a gente está muito orgulhoso. Você fez a indagação no sentido, eu tomei posse há 15 dias, evidentemente que a orquestra andava, o presidente da hospital anterior era o médico, Nesrala, muito conhecido, está certo, que já estava com a saúde um pouco comprometida e que pediu demissão. E a gente está lá, a gente já sempre que podia ajudar, minimamente, mas o que era, estava ao nosso alcance, e a gente trabalhava, eu me tornei amigo do Maestro, espero que ele também de mim, e a gente começou a trabalhar meio em conjunto para viabilizar esses projetos da OSPA. Porque apesar de ser presidente, agora o senhor, há anos, o senhor acompanha a OSPA, enfim, conhece. Meninos? Pois é, antes de ocupar, então, esse cargo de presidente da Fundação OSPA, o senhor sempre foi um assíduo frequentador dos concertos da OSPA, então ocupava esse lugar da plateia, da poltrona. Em que medida a OSPA participou da sua formação do gosto pela música de concerto? E como é que o senhor acompanhou essa peregrinação como público da OSPA por diversos espaços da cidade, se representando sempre? Pois é, como um observador, acompanhando um pouco as angústias que a própria orquestra tinha. Ela teve uma fase grande se exibindo ali na Independência. Você lembra um prédio que eu nem sei como é que era, eu suponho que fosse alugado, aquilo lá até se converteu agora num edifício, e se exibia muito no auditório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, grande parte, e ela continua até, tem programas que ela se exibe lá, entendeu? E a gente acompanhou como ouvinte, vendo o crescimento em certos momentos, às vezes uma estabilização, está certo, pelas dificuldades, e agora é um crescimento quase que constante na minha interpretação. Não só nessa parte material, a que já nos referimos, mas sobretudo na consolidação de um corpo de músicos dedicados. São músicos que têm salários modestos, mas que se dedicam, que têm uma grande capacidade de fazer as interpretações devidas. Ainda há pouco, eu já, não sei se se referir aqui, que no dia 1º de dezembro está programado uma exibição na Casa de Música da OSPA, uma apresentação da 9ª Sinfonia do Beto, que, sobre a minha ótica, é um dos momentos mais gloriosos da criação humana em matéria de música em termos de elevar a alma humana, não é certo? A ódio, a alegria do concerto final, que tem um coro, a OSPA tem constituição, tem um coro, tem essa escola que eu já me referi, tem uma série de outros instrumentos de execução musical. E ela vai ser toda ela produzida, apresentada pela OSPA, 1º de dezembro, se Deus quiser. Muito boa noite e parabéns pela recente conquista. Eu queria fazer uma pergunta mais focada na sua trajetória pessoal. Como a música, como o senhor viveu a música na sua família, como é a sua história em relação à música? Não, veja bem, eu não sou um cultor da música, não sou um conhecedor da música, eu sou um mero apreciador que teve mutilação no exercício desse gosto pelas atribuições que a vida me preparou. Eu trabalho 14 horas por dia com a idade que tenho, está certo? Não estou aqui exagerando nem reclamando. Coisa boa é trabalhar. Mas nunca esqueço que eu, menino no Ceará, do interior, meu pai não tinha cultura musical, nem era um homem de cultura, mas não sei por que razão até hoje não descobri. Lá na Cacibia, uma fazenda do interior do Ceará, onde aparecia, o carro que apareceu uma vez na vida, outra na morte, lá isolado de tudo, e tinha uma vitrolinha lá que tinha um trecho da Tosca, de Puccini, que eu saía lá menino caçando passarinho de baladeira e chegava e estava tocando aquilo. Não sei de onde é que tirou, porque o meu pai não era também um apreciador, nem tinha tempo. Certamente aquilo me ajudou a fixar o prazer da música, mas eu sou muito menos, vamos dizer assim, utilizador da música do que deveria ser. E vou tentar recuperar isso nesses pouco mais de 30 anos que eu tenho. esse passado, mas é muito boa a música, sempre me emocionante. Toda vez que eu ouço esse trecho, está certo, me enche os olhos d'água, porque é o tempo mais lindo da vida da gente, foi para mim, o tempo da criança, que a gente é menino, com o irmão meu e a gente voltava, sempre estava tocando isso aí. E é um trecho belíssimo da obra de Puccini. Pois é, nesse momento, posso perguntar? Nesse momento, o senhor é presidente, está numa posição em que pode, de uma certa forma, influenciar muito que a música chegue na vida das pessoas, através da OSPA. Infelizmente, no nosso país, não são todas as pessoas que têm a possibilidade de se aproximar da música, que têm a chance, a sorte. Eu, por exemplo, me considero uma sortuda porque eu estudei na escola da OSPA. Eu comecei na OSPA com dois anos de idade, e a gente sempre fica pensando que muitas vezes o primeiro corte que as famílias fazem ou que as escolas fazem é justamente no ensino da música. Quando, se a gente for pensar, música e matemática são muito próximas. São duas coisas muito próximas. E é bem comum encontrar muitos músicos que adoram matemática e que veem matemática em todo. como o senhor vê essa questão de possibilitar através do seu trabalho que a música chegue às pessoas onde geralmente ela não estaria? Você até me deu uma pista agora. Eu fui professor de matemática na universidade. Talvez por aí é que venha o meu gosto pela música, entendeu? Ligado, como você disse, elas são muito parecidas. Mas a gente tem muita amizade numa vida pública já longa, entendeu? E eu acho que o fato talvez desperte curiosidade. Pô, o ponte lá, presidente da OSPA. A música é uma coisa boa que começa as pessoas a ter inveja de ouvir música, entendeu? Mas o que imanta mesmo isso é a estrutura da OSPA. Ela caminha sozinha. Ela não depende do seu presidente. Pelo menos no desenho de hoje. Você tem o diretor artístico e também operacional que a OSPA tem. Ela tem duas diretorias. Hoje na figura do maestro que sem exageros ele reúne isso, o conhecimento de música. Ele é um maestro que rege em várias orquestras no mundo todo o conhecimento. Portanto, uma condição por conhecer o mundo de preparar os programas da música. Que é isso que vai fazer atrair. E ao mesmo tempo essa visão, até como engenheiro embora não tenha exercido, da necessidade de ter uma estrutura física que acabou sendo viabilitada por ele e por outras pessoas que certamente o ajudaram nessa caminhada. E é isso que vai despertar mais e mais a frequência da OSPA. Primeiro, ainda melhoria nas instalações atuais que já são ótimas, mas ainda tem o acesso não é o perfeito. E nós vamos chegar a isso, se Deus quiser, ainda este ano. onde as pessoas... Música clássica é muito frequentada por pessoas de mais idade também, até talvez predominantemente. E a acessibilidade precisa ser facilitada para isso. E nós vamos criar isso agora, essa acessibilidade, onde você pode parar o carro debaixo de um ambiente protegido de chuva, de tudo mais, e você possa ter acesso até por um elevador. Nós vamos criar todos esses mecanismos para também incentivar por essa facilidade de acesso. E a divulgação, né? Eu acho que a coisa essencial é a divulgação. As pessoas, depois que se acostumam a ouvir música, música clássica, no primeiro contato, ainda mais nos tempos modernos, né? Eu vejo com os meus netos, quando a gente bota umas músicas clássicas aqui, eles não estão interessados em ouvir, como regra, né? Mas depois que você ouve com o acostumo ouvido, como vai dando prazer, né? Esse costume é que vai ser intensificado cada vez mais, esperamos todos nós que temos alguma ligação com a OSPRA. Doutor Ponte, agora em relação a esses, aos projetos que o senhor pretende implementar, né? O que o senhor, nesse pouco tempo que o senhor está à frente da Fundação, o que o senhor já sabe que tem de recursos, de projetos que podem ser implementados efetivamente para dar continuidade, né? Por exemplo, as melhorias lá na casa da... Pois é, você só lhe dá um exemplo, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, ela deve custar não para o governo só, todo o gasto dela, inclusive, com os passados, talvez chegue na casa de 20 milhões por ano, tá certo? Contando o salário dos músicos todos, né? A Orquestra Sinfônica de São Paulo, por exemplo, é 90 milhões, tá certo? então você tem, quanto mais recursos você tenha, desde que bem aplicados, não diluídos em coisas não específicas para o setor, ela tem condição de melhorar mais ainda, tá certo? E a gente quer, no Estado do Rio Grande do Sul, é um Estado de pobreza total, a gente sabe das dificuldades de pagar, se não tem sentido, você está esbanjando, seja lá em que atividade for, nem na música clássica, que muitos podem pensar assim, estou gastando dinheiro em música clássica aí e não estão pagando funcionalismo em dia, pode ter alguém que tenha essa estrutice, mas isso aqui vai ajudar a viabilizar os recursos indiretamente, porque vai melhorar a sociedade, e quando a sociedade melhora no seu todo, melhora a produção, melhora a acessibilidade dos recursos que o Estado possa ter. Eu estou muito convencido disso, e é uma das razões que a gente aceitou esse desafio, que não é grande, nada a equipe que hoje constitui a hóspeda, eu sou um mero ajudante. Então, a gente quer trazer muitos apoiadores, e hoje no Brasil, com essa legislação que permite as empresas ajudarem a música clássica, ajudarem as orquestras, ajudarem a arte, sem nem custar nada, isso aqui, antigamente você tinha as pessoas que bancavam, os compositores, eram os, a palavra do que eu já digo agora, os mecenas, os mecenas, hoje o centro pode ter o nome de mecenas, sem ser mecena coisa nenhuma, ele vem de dar um imposto para o governo, ele entrega para a OSPA, como é que nós não vamos imantar as empresas a fazerem isso? Vamos imantar, sim, vamos ajudar a que elas venham para melhorar a vida da sociedade, para melhorar a sociedade como um todo, está certo? E a orquestra se tornar cada vez maior, enaltecendo, até orgulhando a cidade cada vez mais, a cidade de Porto Alegre. Essa, engariar, essas, essas colaborações, através da lei Rouanet, tem até lei também do Estado que serve para outras coisas, ainda agora, há poucos dias, a orquestra recebeu uma emenda parlamentar de um senador, do senador de 500 mil reais. Para quê? Para adquirir instrumentos, os invólucos dos instrumentos para viajar, é tudo, cadeiras específicas, detalhamento da instrumentalização, 500 mil reais. Então, esse esforço todo vai melhorando o conjunto. Nós vamos trazer a sede, a Ospa tem o seu site administrativo lá na 24 de outubro. Ele vai vir para cá, para junto da Ospa, para junto da Casa de Música, facilitando muito, não tendo que toda vez se transportar. Quando ela tinha casa de ensaio plural, você ia para um lado e para outro, levando esses equipamentos, estragando, movimentando, gastando dinheiro, vai ser tudo agora no mesmo site, entendeu? Então, isso tudo faz parte desse processo de melhoria global da nossa Orquestra Sinfônica. De que maneira o senhor percebe que a sua experiência na política e na engenharia pode contribuir para esse momento da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre? Eu acho que o que eu posso dar é a minha determinação. Eu sou uma pessoa que, primeiro, gosta de trabalhar e, segundo, sou teimoso, gosto de tirar obstáculos, está certo? E, terceiro, é que quando a gente passa de 60 anos, você pode não acreditar, mas já é o meu caso, as pessoas começam a ter um certo respeito e tudo mais, ficam mais predispostas a atender solicitações e pedidas. Eu acho que eu posso, talvez, imantar com os meus colegas, eu sou empresário, tenho uma relação com os empresários, a fazer com que eles se incorporem nesse esforço de ampliar os recursos para a OSP, que não deve vir do Estado, o mínimo possível do Estado, enquanto o Estado estiver nessa penúria financeira, mas que venha de alguma fonte de preferência privada, voluntária, espotânea, por consciência de que está fazendo um bem, está certo? para a sociedade. Eu, como empresário, como professor de matemática, agora ela me ensinou que tem muita ligação, e como um determinado ao trabalho, viu? Enquanto tiver saúde, estou aí, tentando ajudar. O senhor tocou num ponto muito interessante que muitas vezes existem críticas e alguém poderia dizer ah, mas o Estado está com dificuldades financeiras e está apoiando música clássica, por exemplo, né? E aí o senhor disse não, mas essa atividade ela ajuda o Estado como um todo. Existe um dito que é muito falado entre os músicos que o bolero de Ravel trouxe muito mais riqueza para a França do que a Peugeot. Se a gente pensar a cultura de um local ela pode trazer muito mais riqueza e pode energizar outras áreas que estão menos, que estão mais fracas, não é? Então, eu achei muito interessante isso que o senhor falou sobre a importância de investir em algo que aparentemente não se deveria nesse momento, mas que se o senhor puder falar mais um pouquinho sobre isso. Pois é. Veja bem, a verba de manutenção da hóspeda governamental é um milhão e meio no ano do Estado. Isso já de custeio que vem de quanto tempo, né? E o funcionalismo, são certos e poucos músicos, mas a administração é muito enxuta, é uma coisa que não tem empreguismo, não tem todos os trabalhos, você tem pessoas que estão lá na administração, vão atender na bilheteria se necessário, é uma equipe, é uma equipe, portanto, enxuta, pequena, que custa para o Estado, me parece que dá ordem de 15 milhões por ano, total, com essas pessoas, toda a folha da ordem, é anual. Não sei, às vezes, 15 milhões é nada. quando você vê os números da Lava Jato que se joga dinheiro no lixo aí, é doidado, é nada. E eu, se o aspecto que você ressaltou, que eu já tinha pretendido também referir, eu estou absolutamente convencido disso. Ela ajuda o Estado a crescer e é só com o crescimento que você erradica a miséria. Não há outro caminho, não é com discurso de solidariedade, isso não leva a nada, isso leva só a uma cisão de classe. As pessoas imaginarem que os geradores de riqueza são os culpados da pobreza. É o contrário, são a única solução possível para a miséria. Não tem outra. Porque o que que tira uma pessoa da miséria? É ele ter uma casa para morar, ter a roupa para se agasalhar, ter a água pura para poder beber, ter como se locomover e ter o emprego que lhe dá dignidade para ele poder conseguir isso tudo com o seu próprio esforço. É o orgulho que tem. Isso tudo é feito pelo setor que produz, não tem jeito. E o Brasil, lamentavelmente, não tem essa percepção. Não tem essa percepção. Muitas pessoas, até bem intencionadas, se voltam e olham e olham assim, olha esse cara mora num apartamento lá de mil metros quadrados e paga mil reais para o funcionário dele, logo esse é miserável por causa dele. essa é uma conclusão, é um sofisma encantador, totalmente falso, que não cabe aqui a gente desdobrar as demonstrações do equívoco que é isso aí. As pessoas que geram riqueza obedecendo a lei, respeitando os trabalhadores, fruto da sua capacidade, etc., esses são os maiores colaboradores para a erradicação da miséria. e a orquestra sinfônica que não tem, quando se trata de música clássica, você não atinge no primeiro momento as classes mais desprotegidas, coitados. Ele não tem tempo de ouvir música. Então, lá, na labuta da vida, mas, ao atingir essas classes, até essa percepção melhor do seu papel da sociedade, que você não pode ter uma sociedade digna com miseráveis. As pessoas têm que perceber isso e ajudarão mais. Quem sabe se o lucro que ele obteve, que é essencial para acabar com a miséria. Estou dizendo uma coisa que as pessoas vão pensar que eu entrei em Alzheimer. O lucro é que acaba a miséria. Eu mexo com o pessoal das minhas andanças políticas, eu sou um político, está certo, que são críticos disso, é o lucro, é o lucro, vai o lucro ali, virou uma fábrica que está produzindo emprego. Lá vai o lucro, virou uma plantação de alimento que está matando a fome do lucro. Foi para onde? O lucro vai para atender as pessoas mais pobres que ele ou não, a menos daquela parte que ele usa para si. A destinação do lucro é que tem que ser pensada. Não ele em si, ele é essencial para acabar com a miséria. E não há sociedade digna sem acabar com a miséria. Portanto, lucro é essencial para a vida de uma sociedade digna. Esse é um aspecto que eu acho que você me sejou. É uma reflexão pequena, precisamos de muito tempo para, ainda mais que a gente tem na mente muito uma consolidação de outros caminhos, que o rico é o inimigo do pobre, essa coisa que o Brasil está muito nessa. E as pessoas que têm sensibilidade para reduzir as desigualdades, erradicar a miséria, eu prefiro dizer isso, não é busca de igualdade. Igualdade isso é uma estutícia, uma estupidez. Eu tenho o prazer de ser um pescador na beira do rio, quero ser pescador, sou. Outro quer ter, ouvir o Beethoven com o melhor som do mundo, tem o direito, desde que ele tenha, fruto do seu trabalho, do seu esforço, respeitando a lei e o direito dos outros, respeitando o seu trabalhador. E as empresas não são, não é o capital, as empresas são as pessoas que a constituem. está certo? E a OSPRA pode ajudar a imantar isso. Na medida que as pessoas vão ficando sensíveis, levantar o seu espírito, elas vão ficando melhores, mais solidárias, mais participativas do processo de desenvolvimento. Doutor Ponte, eu vou lhe pedir licença um minutinho. O Frente a Frente vai fazer um breve intervalo, nós já voltamos. O Frente a Frente está de volta, hoje conversando com o presidente da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Luiz Roberto Ponte. Doutor Ponte, eu queria abrir esse bloco, fugindo um pouquinho do tema OSPRA. O senhor tem uma vida ligada à política, e o senhor foi autor da Lei das Licitações, uma lei criada para moralizar a relação entre o setor público e o privado. Pois bem, essa lei agora está sendo rediscutida no Congresso. O senhor tem feito algumas críticas em relação a alguns temas, alguns pontos que estão sendo discutidos lá. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa lei e sobre o que está se pensando em mudar nessa lei que pode prejudicar essa relação, essa moralização entre público e privado. Eu vou contar um pequeno histórico, que eu quero ser breve para sobrar tempo para nós voltarmos a essa lei de 1993. Eu estava no Congresso Nacional quando o Collor assumiu a presidência da República. E a regra para a licitação pública era o decreto-lei de 2300, feito por juristas, com a legal das intenções, mas cheio de janelas que permitiam o governante que quisesse direcionar uma construção de obra para quem ele quisesse. E quando isso é permitido, saiu da frente a corrupção quase que vem depois de amanhã, no subsequente. E então, eu presidia naquela época também a Câmara Brasileira da Indústria da Constituição, que é a entidade nacional que representava os construtores de porte médio e pequeno em todo o Brasil. E nós começamos a nos indignar quando fomos vendo o crescimento desse mecanismo que o Collor utilizava. E aí, fez-se uma reunião lá em Belo Horizonte, tinha um evento anual nosso, eu até não participei desse, eu tinha ido à missão da Câmara no Congresso americano, mas mandei uma carta fazendo a primeira denúncia contra o... denunciando as patifarias do Collor. A primeira denúncia. E lá nesse encontro, isso foi lido na abertura do encontro e incendiou os, sei lá, mil construtores que estavam lá e tomamos a decisão lá. Saiu a carta de Belo Horizonte, foi publicada nos jornais, o Collor quis me processar por conta disso, depois, no meu caso. E aí saiu, vamos fazer uma lei, não é possível continuar nessa patifaria. E começamos a discutir no Brasil inteiro com todas as entidades que contratavam obras, que sabiam como é que os prefeitos, os ministros, os secretários faziam as safadezas, entende? para tapar tudo isso aí. E depois fizemos um arcabouço e levamos ao Congresso. Eu apresentei o projeto na Câmara, uma discussão longa, depois no Senado, é uma lei grande, dificilmente uma lei dessa passaria se não tivesse esse trauma do Collor. Aí a tragédia do Collor já era conhecida durante a tramitação. É isso que permitiu que a gente aprovasse. Tapando tudo. Só vou lhe dizer uma coisinha. Se ela fosse respeitada, não tinha a mínima chance, a mínima chance de ter ocorrido a Lava Jato, a mínima chance de ter ocorrido as patifarias das obras da Copa. Nenhuma. E vou lhe dizer que você vai logo, logo acreditar em mim. Ela tem três dispositivos, embaixo desses três. Primeiro, você não pode contratar nenhuma obra sem ter um projeto de engenharia correto, definindo o que é, determinando as especificações de cada coisa do projeto. Um orçamento feito por engenheiro assinado, de conhecimento de toda a sociedade, antes da licitação. Dos tribunais de contas, dos créditos, dos conflitos, partido político, todo mundo pode olhar. E um preço teton que o administrador fixa, eu aceito um lucro só de 5%. Vamos dizer o que eu estou dizendo. Então é um preço teton. Qualquer proposta, um centavo acima, tem que ser desprezada. Muito bem. E além disso, todos os acrescimentos, toda obra tem necessidade de modificações. Mesmo o projeto sendo bom, uma dona de casa projeta uma casa de um protecto, quando vai construir, quem sabe esse revestimento aqui, vamos botar o mármore aqui. Ela vai pedir, se você mudou alguma coisa, tem que mudar o preço do que você contratou. Então são os aditivos. Mas nós limitamos, a soma de todos os aditivos não pode passar de 25%. As obras da Petrobras tinham aditivos de 4 mil por cento. Só isso aí, acabou, podiam todos os empreiteiros se juntarem. Não tinha como ter coluio. O que é o coluio? É um conjunto de pessoas ou de empresas que se reúnem para prejudicar o Estado ou quem quer que seja. Pode se juntar os empreiteiros todos, é até bom que se reúnam. Porque a proteção do Estado está feita pelo teto e pelo limite de aditivos e pela existência do projeto e pela existência do orçamento. Então se reúne até para evitar preços muito baixos, que também não é bom. Isso é que é preciso ser mantido. E a responsabilidade parte a parte. Se eu não cumprir as obrigações, ele pode me tirar imediatamente do contrato, me pegar a multa, me considerar incapacitado para participar de novas licitações. Tudo isso está na lei. E o Estado tem que honrar a parte dele. É pagar em 30 dias. Nunca obedece a isso. Nunca não. Quase sempre desobedece. O pagamento em 30 dias é totalmente desobedecido. Não acontece nada. O Estado não cumpre os contratos, portanto não cumpre a lei. E não acontece nada. Essa é uma luta. Então, e ainda mais outras deformações, que é a causa maior dessa mudança. Quando se fez a lei, você tem um limite para não complicar a vida. até um certo limite, não precisa de licitação. Você não pode complicar a vida de uma sociedade. Vai consertar um período na cidade, tem que fazer uma licitação. Até um certo valor, é dispensada a licitação. Depois, no outro, é uma carta-convite. Você convida quatro, cinco empresas, escolhe. Então, tem gradações. Essas faixas, elas eram para ser corrigidas quando a lei foi aprovada. Todos usando. Era obrigatório. Fizeram uma modificação na lei, em 98, dizendo que o governo poderá fazer as correções. E nunca fizeram. Então, agora, há pouco, os prefeitos todos se rebelaram contra a lei. Não é possível. Isso é um absurdo. Agora vou consertar qualquer coisinha. E a gente acabou conversando com o ministro Padilha, viabilizando que eles fizessem a correção, como está permitido na lei, para poder. Mas só para lhe mostrar, sempre tem pressão para mudar a lei. E agora eles querem mudar, criando o RDC, que foram as obras da Copa. A Petrobras saiu da obrigação de obedecer a lei 8666. Fizeram uma emenda constitucional, ela não tem que obedecer mais a 8666. Deu no que deu. A Lava Jato, porque ela não cumpria a lei. Não era nem obrigada por que mudaram a Constituição. Nas obras da Copa, a Presidenta da República disse, olha, tem prazo, essa lei é muito complicada, tem muita ação judicial. Tem ação judicial, porque não obedeciam a lei. As pessoas entram, eu não posso entrar em detalhes aqui, não temos tempo. Aí o que é que fez? Criaram um regimento, regime diferenciado de contratação, para fazer as obras da Copa. Todas estão aí envenenadas, desobedecendo a lei 8666. Então, é muito importante, eu lhe agradeço muito você ter levantado esse tema, porque, lamentavelmente, o novo desenho que está aprovado já no Senado, permite as janelas de novo. Não fizeram, talvez, com essa intenção, como não fizeram no Decreto-Lei 2300. Mas, sem se dar conta, as portas estão abertas para direcionar as obras. E, fazendo isso, o caminho da corrupção está estabelecido. Estamos tentando, na Câmara, evitar, modificar o que foi votado torto no Senado. Perfeito. Agora, falando, voltando, então, a falar sobre o tema central do nosso programa, doutor Ponte Aospa, o senhor falou muito, já que a gente estava falando em política agora, o senhor falou muito na música para elevar a alma. E, contraditoriamente, a política tem demonstrado que precisa muito de música para se elevar. A política brasileira está muito rasa. Doutor Ponte, como é que o senhor compara isso? Já que o senhor vive as duas coisas. Eu vou dizer uma coisa que, para a opinião pública, é antipática. Quando eu entrei na vida pública, eu já tinha 52 anos e não tinha nada a ver, não tinha projeto político, não queria saber. Os construtores é que ia sair a constituinte e disseram, olha, o sindicato que eu presidi aqui tinha uma exposição grande na mídia, você tem chance de ser eleito, vamos lá, a Constituição é importante, é o desenho das regras de convívio da sociedade. E me inventaram de candidato e eu acabei sendo eleito e fui para lá. E os empresários, já naquela época, sempre tem uma birra com o político, sempre o político nunca foi visto com muito bons olhos. E eu descobri, na vida pública, está certo, que não nasci para isso, não me projetei para ser homem público, como não é ninguém da minha família, nem meus filhos, nem nada, eu descobri que lá tem gente espetacular. O Paulo Brossá, que é, que teve, labutou no poder judiciário, como ministro supremo, no poder executivo, como ministro da justiça e no setor privado, ele tem fazenda, ele é fazendeiro. Eu nunca esqueço de uma homenagem feita aqui na Câmara de Vereadores, e ele dizia, o lugar onde eu conheci as pessoas mais dignas foi no Senado da República. Paulo Brossá. Então, é um pouco exagerada essa visão de hoje. O que não quer dizer que não tem, não está pululando lá pessoas que estão, para se eleger, precisa praticar atos que a sociedade gostaria que não fossem. Agora, não é só, não são só os políticos. Eu diria que o poder judiciário não fala nem nos aspectos de corrupção moral, que também existe, mas pior é isso, é fazer as leis, se meter onde não são chamadas, fazer coisas que são atribuição do Congresso. Como o Congresso se desmoralizou, essa é a confusão toda, pode prender, não pode prender, no segundo coisa. A Constituição não é uma coisa que cada um interpreta de um jeito. Onze pessoas que foram preparadas para fazer isso, cada uma vai dar um interpreta. Seis votam de um jeito, cinco do outro, troca um, já muda tudo. Está errado isso, está errado. E a sociedade brasileira perdeu muito os parâmetros do respeito aos princípios civilizatórios da civilização. Estamos muito. Sociedade como um todo. Não vamos pensar, até porque os que estão lá foram escolhidos pela sociedade. Então, nós estamos vivendo um processo que precisa de música para todo mundo, música clássica para todo mundo, para elevar os critérios, porque há só uma forma de se ser feliz, só uma. E essa só basta. É só praticar o bem. Nada mais. se todo mundo se conscientiza disso, é uma sociedade felicíssima, sem miserável, sem nada. Mas, lamentavelmente, chegar a isso não é fácil, viu? É um processo... E a vida pública, eu sou muito grato por ter entrado nela. Me serviu muito a dizer, eu hoje sou um defensor da vida pública, porque a democracia, com toda... o desconhecimento do povo, que quase sempre, me desculpe, o povo dizer isso, eles não são culpados. não têm a escolha melhor, mais adequada. O povo estava contra a reforma da Previdência, que iria salvá-los. Não sabem de que se estava tratando. Eles estavam exatamente a reforma proposta, estavam querendo pegar essas cúpulas que se apropriaram com aposentadorias gigantescas, que não sobra para os... Setor privado, aposentadoria... Eu sou aposentado pelo INSS. Sempre contribuí, no máximo, que era 20 salários mínimos. Recebo aposentaria de 2 mil reais. Ininterruptamente. Foi uma deformação daquele meu período. Mas hoje o teto é 5 mil. Aí você vai para o setor público, a gente está aposentando com 50 mil, 60 mil. E a lei pretendia exatamente isso, tirar essa injustiça. E não foi percebida pelos funcionários. Ah, 65 anos, eu estou morto, eu estou com 85 trabalhando. Trabalhar um bem. Trabalhar faz bem. Trabalhar dá saúde. Você sabe disso? Dá saúde. Estamos vendo. Por favor, meninos, vamos voltar ao tema, né? O senhor estava falando e mais uma vez me chamou a atenção outra coisa que o senhor disse que me deu a impressão, me deixou claro que o senhor acredita que a música de concerto, a música clássica ou erudita, como é chamado, ela é acessível a todos. Porque ela ainda é vista muitas vezes como uma coisa elitista, a música clássica. Muitas vezes ela ainda é vista como uma coisa elitista. Eu trabalho diretamente com música clássica em rádio há mais de 33 anos. e o caminho tem sido bastante difícil. Então, isso ainda acontece. Mas os projetos, mas existem, paralelamente a tudo isso, há muitas décadas, projetos de inclusão social através da música, muitos deles com música clássica em todo o mundo. Aqui em Porto Alegre nós temos vários, tem em São Leopoldo, tem em todo o estado. E o mais conhecido de todos é a Orquestra de Vila-Lobos, da maestrina Cecília Rangan Silveira, ali na Lomba do Pinheiro. E o interessante desses projetos é que eles trabalham com crianças em vulnerabilidade social e já têm tido resultados fantásticos. Aqui em Porto Alegre nós temos crianças que saíram desses projetos que estão dando aula, que já passaram pela URGS, que já se formaram, que já fizeram mestrado. tem um menino que está em Stuttgart, na Alemanha, pela primeira vez em 25 anos, a Universidade de Stuttgart teve que dar uma láurea acadêmica, ele fez dois mestrados lá e ele conheceu a música através de um desses projetos. E uma coisa interessante que o Evandro Maté falou no outro programa, agora em março, que a Ana Laura também estava presente, maestro Evandro Maté, é que 90% dos alunos da Escola da Hospital são da rede pública. E é interessante porque aqui na FM Cultura também a gente tem muitos ouvintes que são donos de bancos de revistas, taxistas, são pessoas que a gente diria não, mas são muitos. A gente conversa e, enfim, fica sabendo. Eu queria que o senhor comentasse mais isso. A música clássica, ela é acessível para todos ou ela é elitista? Não, eu acho que não é acessível para todos porque falta as multiplicações das OSPAs por aí e dessas outras entidades a que você se referiu. Mas a OSPA tem o seu núcleo que cuida disso especificamente. Inclusive, tem alunos da OSPA que já estão no exterior, já em premiações, entrando em música. Esse dia foi homenageado há alguns meses atrás, um rapaz, um menino, egresso dessas camadas menos protegidas e que tem um futuro potencial muito bom nessa música. Agora, daí para se elastecer o gosto da música clássica, porque não são só as camadas bem protegidas. As classes altas também hoje estão se voltando muito para outro tipo de música. Adoro os batuques, fazer assim com as mãos. Eu não sei se eu envelheci, não sinto isso, mas fico lá às vezes com coisas que não me dizem muita coisa do espírito e voltaram-se mais para esse gosto do que para a música clássica. Mas isso não é uma coisa irreversível. Eu acho que, primeiro, que tem um núcleo ainda bom, importante, que cultua, que gosta, que aprecia a música clássica. Tanto nas camadas melhores, nas camadas mais básicas são esses que estão ingressando através dessas entidades que promovem, que integram crianças através da música, através do ensinamento. E esses todos passam a gostar da música clássica. No mínimo, passam a gostar, mas vão contribuir nas orquestras aí, mundo afora, nesse padrão. De forma que eu acho muito relevante e a OSPRA faz o seu papel. Que bom que vocês ouviram já o maestro Maté, que já supriu essa lacuna que a minha exposição certamente fez e não ter dado a importância que ela tem também nessa direção de ajudar as pessoas mais desprotegidas a ingressarem na vida útil para a sociedade e na vida da música clássica. Pois é, o senhor, no primeiro bloco, falou de um envelhecimento do público da música clássica, inclusive, falando da necessidade de acessibilidade na casa da música da OSPRA e tal. Eu, como frequentadora dos concertos, percebo até que o público tem rejuvenescido bastante, muito em função de projetos pedagógicos, que vão disseminando essa música em outras faixas etárias. E eu tenho a impressão que dentro da ideia da OSPRA, tem um movimento de acompanhar um movimento de orquestras no mundo todo, um pouco nesse sentido de ampliar o seu público e acessar outras idades e, enfim, um público maior, criar um maior vínculo com a sua comunidade. E, nesse sentido, dentro da OSPRA, muitas vezes, transitar por outras tradições musicais também. A programação da OSPRA traz concertos que, enfim, o organismo orquestra visita outros repertórios, não necessariamente esses tidos como, enfim, o clássico e o repertório canônico da música de concerto. Eu queria saber o que o senhor pensa, assim, também desse trânsito entre tradições dentro do repertório da orquestra e desse acesso a públicos não tão iniciados. Essa sua observação foi fundamental. Era uma lacuna que ia remanescer. Porque, exatamente, a OSPRA, tendo essa percepção e consciente de que, até para trazer aos jovens, um caminho é esse, é você começar a própria orquestra a desenvolver as músicas que são do gosto dos jovens. outras roupagens, com roupagens mais clássicas, e vários programas ela faz assim. Agora mesmo vai ter um programa, eu acho que é sábado, está certo? OSPRA vai a Esborne? Lá vai a Esborne, exatamente. E ela tem vários programas desse tipo, ela tem programas ecléticos, o maestro sabe dosar isso muito bem, está certo? Para ser um atrativo para o povo, e ao mesmo tempo as pessoas começam a ter contato. Vê uma orquestra dessa tocando, todo mundo ali como se fosse uma coisa única, está certo? As pessoas percebem, mesmo sem conhecer música clássica. Uma orquestra afinada, uma orquestra que está harmonicamente, comandada por uma pessoa, é uma coisa bonita. Isso ajuda a trazer exatamente esse público. Além de, também são músicas agradáveis, quando bem, não são, eu não estou falando mal da música popular, como todo, a minha juventude, eu estou enlevado por músicas populares da época, que não tinha esse cuio, eu sou muito contra a barulheira, que para mim não diz muita coisa, certamente diz para outros, mas as músicas do passado, os tangos, os boleros, as músicas, está certo? Era uma coisa que levava. E também, que diferença tem na música clássica? É a boa música, que a orquestra cultua e ajuda a difundir, inclusive para os jovens. E aquele terreno que, onde deveria, inicialmente, seria construído o teatro da OSPA, o que o senhor pensa, porque agora será feita uma concha acústica, não é? O que o senhor pensa sobre aquela, sobre essa questão? Olha, há uma ideia já bastante avançada, até para aproveitar, porque aquele ali chegou a ser iniciada a construção. Foi feita a fundação de uma parte do prédio lá e, além de o terreno ser um terreno que se apropia para um tipo de apresentação, ele pode ser construído um ambiente para a produção de música voltada para o pôr do sol do Guaíba. Está certo? Além de que ali, como o prédio era mais vasto, você tem uma espécie de museu da própria OSPA. Há uma certa ideia que o maestro Evandro está cogitando, pensando, desdobrando para a utilização daquilo. Aquilo vai ser utilizado dentro dessa... Não como o prédio da OSPA, uma coisa fechada, uma coisa aberta, uma espécie de concha acústica, até porque a nossa concha acústica, entre aspas, que tem lá, dizia que tem muitos defeitos até de concepção. O nosso lado, do lado do gasômetro, tem gente que diz que a melhor solução é colocar abaixo, não sei nem as razões exatas. Mas tem defeitos estruturais. E ao passo que ali pode ser o substituto disso. Você tem um ambiente aberto, que possa atrair público. Como tem em Berlim, tem ambientes que as orquestras, a orquestra sinfônica se exibe, e chega aquele mundo de gente sentada numa grama lá, ouvindo a orquestra, tocando as músicas clássicas mais famosas do mundo. Pode ser, quem sabe, um indê disso aí. E ideias boas, difundam. Doutor Ponte, olha, infelizmente o tempo do programa esgotou. Eu queria lhe desejar muita sorte, muito sucesso no comando da Fundação OSPA. Sucesso para a OSPA, para todos nós. É. Espero que eu não frustre a expectativa, que não é grande por eu assumir, evidentemente, mas que sempre gera uma expectativa que a gente possa ajudar. E eu agradeço muito a participação nesse programa. As perguntas estão pertinentes, para usar uma linguagem não muito de elogio, que merecia até, para vocês não ficarem muito convencidos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ponte. Obrigado às meninas, colegas de bancada. Muito obrigado à sua audiência. Boa noite, até a próxima. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.